Olá! O vídeo de hoje vai ser uma parada diferente. Eu sei que o nome do canal é Fazendo Nerdice e, como diz o nome, eu geralmente faço vídeos sobre livros, filmes, jogos, RPG, Magic, qualquer coisa. Bom, o de hoje entra no qualquer coisa. Eu sempre quis fazer vídeos sobre viagens. E acontece que eu estou prestes a embarcar na minha primeira viagem para a Europa da minha vida e eu estou bem animado de fazer conteúdo sobre isso. Então, para o vídeo de hoje eu vou deixar algumas dicas de... bom, está no nome do vídeo, né? Como viajar por duas semanas somente com a mala de mão. E junto mais algumas dicas de viagem e explicar o que vai acontecer com o Fazendo Nerdice durante essa semana e a próxima. Vamos lá? Vamos começar com a explicação de qual é o plano para a semana e a outra. Essa semana vai ser normalmente. Eu vou fazer o vídeo de hoje e o vídeo de quinta. Bom, de hoje vocês estão assistindo, né? O de quinta está programado, está tudo certinho, tudo bonito. Mas para a semana que vem eu não sei o que vai acontecer. Eu podia deixar os vídeos já gravados e programados. Eu fiz isso ano passado, vocês nem perceberam que eu viajei. Mas eu quero tentar um negócio diferente. Eu quero tentar fazer vlogs diários de viagem. Eu quero tentar publicar alguma coisinha todo dia e aí pode ou não ter a ver com o médico, pode ou não ter a ver. Vai ter a ver com o que eu vejo no dia, cara. Cada dia é um dia, cada dia é uma coisa. Também pode ser que eu não tenha internet. Eu não consiga internet boa o suficiente para subir os vídeos e semana que vem não tenha vídeo no canal. Então não estranhem, vai acontecer uma de três coisas. Ou não vai ter vídeo quando tem internet, ou vou ter bastante internet, bastante coisa interessante e vou subir vídeo todo dia. Ou eu tenho internet, mas não vejo tanta coisa, ou não tenho tanta internet e não consigo subir tanto vídeo. E no mínimo, no mínimo, faço um vídeo terça e um vídeo quinta e fica todo mundo tranquilo. Agora explicado, como vai acontecer? Não, estranhem. Ah, explicado. Vamos embora. Ah, é claro, o pessoal do stream, mesma coisa. Quem me viu na Twitch ontem e perguntou, eu expliquei. Hoje, normalmente eu streamo de terça e quinta. Hoje eu não vou streamar porque na hora do stream eu vou estar sentado dentro do avião chegando na Europa. Mas eu pretendo tentar streamar. Tentar, provavelmente com o celular, não sei o que eu vou fazer, mas conversando com a galera. Estou levando equipamento para streamar se o hotel tiver internet boa o suficiente para isso. Mas não sei. Vamos começar então com as dicas de viagem do Elba. Caraca, velho. Eu não tinha nem pensado, mas agora vai ter uma grande placa na minha frente na tela dizendo dicas de viagem do Elba. O Chichiro não vai deixar esse passar barato, né? Bom, isso vale não apenas para viagens para a Europa, mas qualquer viagem de avião. O melhor momento para comprar passagem de avião varia entre dois e três meses antes de você viajar. Tem uma lenda que fala que as promoções de avião são publicadas às terças-feiras. E isso era verdade. Dez anos atrás, quando era um ser... Nossa, acho que mais tempo atrás, vinte anos atrás, quando era um ser humano que fazia os cálculos e via que ia sobrar passagem e que tinha que queimar passagem aérea. É. As passagens eram publicadas na terça-feira. As passagens promocionais eram publicadas terça-feira, oito horas da manhã. Hoje em dia não é mais isso. Hoje em dia é um computador, é um algoritmo que calcula o melhor momento de comprar passagem. O melhor momento é de dois a três meses antes de comprar. E uma dica, sempre que você for navegar pela internet procurando passagens, use o modo anônimo. Os sites de viagem rastreiam o que você procura. Então, se você toda semana está... Tem um mês que você sempre procurou passagem em Londres, passagem em Londres, passagem em Londres. Os preços vão ficar maiores para você. Sempre use o modo anônimo e sempre limpe o caixa, tira os cookies, para que ele não saiba, para que ele ache que você é uma pessoa nova, que decidiu hoje ver quanto está Londres daqui a dois meses. Se você comprar passagem em cima da hora, vai ficar caríssimo. E se você comprar passagem com muita antecedência, tipo seis meses de antecedência, você paga o preço cheio. Dois a três meses, você começa, sempre no modo anônimo, a entrar no site para ver o que acontece, o que você encontra. Outra coisa tão importante quanto você pegar a passagem com dois, três meses de antecedência, é você pegar o hotel, claro, e os passeios. Eu já me ferrei mais de uma vez por deixar passeio para comprar em cima da hora, ou então na viagem. Eu, muitos anos atrás, eu trabalhei na Universal Studios, trabalhei em Orlando. E eu vi uma galera que ia lá para comprar a passagem, comprar a entrada do parque em cima da hora. Queria pegar fila e comprar no guichê. Maluco, o parque fica aberto por oito horas. Você vai para a fila, vai pegar duas horas de fila. Parabéns, agora você pagou o mesmo preço, mas só tem seis horas. Quem já comprou online, fica às oito horas no parque. Outro exemplo de valer a pena comprar online antecipado. Busch Gardens é o meu parque favorito da Flórida. Ele fica em Tampa, que é pouco mais de uma hora de carro de Orlando. Você pode pegar o seu carro alugado, assim, para ir para Orlando. É um ótimo ideia alugar carro. E você vai para Tampa. Chegando lá, você vai ter um estacionamento caríssimo, caríssimo. Estamos falando mais de 50 dólares de estacionamento. E aí você vai pegar a fila e entra no parque. Se você comprar online, está incluso no preço da entrada o ônibus do seu hotel até o parque. Então só aí você já economizou 50 dólares. Agora eu estou indo para Londres e a gente queria conhecer a Torre de Londres, as Masmorras de Londres e o London Eye, que é aquela roda gigante. Pô, legal. Vamos ver quanto custa o ingresso de cada um dos três. E a gente vai pegar a fila e vai... Ah não, pera. Aí a gente descobre que comprando online, o ingresso é muito mais barato. Se não me falha a memória, ou foi os três pelo preço de um, ou foi os três pelo preço de dois. Mas foi significativamente mais barato a gente ter comprado o ingresso online. E de quebra, comprando com antecedência e já indo com o ingresso comprado, a gente se protege. Cara, turista, para perder dinheiro, parece que atrai. Ah, mas eu sou esperto. Eu sou esperto e não vou levar dinheiro. Eu vou levar cartão de crédito. Eu fui para a Argentina uns dois anos atrás. A gente queria ver a ópera. Chegamos na ópera. Está aqui o dois, por favor. Está aqui o cartão. Não, não, senhor. Não, não. Aqui na bilheteria não passa cartão, só dinheiro. E para passar cartão só comprando online. E a gente não tinha peso argentino suficiente para comprar os dois ingressos ali na hora, na lata. E o cara ainda falou a propósito. Nem que você tivesse dinheiro porque está de camiseta. De camiseta não pode entrar aqui. Só de camisa. Camisa, eu digo camisa social, tá ligado? De botão. Agora, eu vou para Londres, vou para a ópera em Londres, já está comprado. Já está garantido. Paguei no cartão de crédito, já até paguei. É bom que eu comprei as ingressos para a ópera tem três meses já, né? Já está pago. Bonitinho. Já sei, inclusive, que eu posso entrar de camiseta. Camisa normal, as camisetas normais sim. Mas eu não posso entrar de bermuda. Tem que ser calça comprida. Então, já estou avisado. Falando em comprar com antecedência, na verdade, mais com antecedência, barato. Eu comprei a minha passagem, tem três ou quatro meses, que foi um refugio de uma super econômica, classe animal. Praticamente, eu vou para a Europa como se fosse carga. E não tenho bagagem. Não tenho direito a bagagem. Eu vou levar somente a minha mochilinha. Caraca, que porcão, mano. O cara vai passar duas semanas só com a mochila, vai ficar reutilizando roupa, vai feder pra caramba. Nossa, turista é uma merda, né? Não, meu amigo. Não. Parece que a galera esquece isso e se programa para viajar por duas semanas e leva 15 mudas de roupa. Leva uma mala cheia de roupa. Bicho. Eu até fui olhar isso. Para eu levar uma mala adicional na minha passagem, eu ia pagar mil reais a mais. Para uma mala de 23 quilos. Para eu lavar 4 quilos de roupa numa lavanderia qualquer lá em Londres, eu vou pagar 3 libras. O que vai dar 20 reais. Com IOF. Você não precisa colocar todas as suas roupas na mala. Você não tem que ter roupa para todos os dias. Você não precisa levar... Se você vai viajar, não fica pensando. Não pensa... Ai, nossa, mas... E se surgir uma oportunidade de usar a minha camisa florida? Ah, mas... E se fizer frio e eu precisar de um segundo casaco... Um terceiro casaco? Ah, mas... E se eu pisar no cocô do cachorro? É melhor eu levar uma bota adicional. Não, cara. Não. Leva o mínimo. Mínimo. Eu vou passar duas semanas em Londres. Pretendo levar cinco camisetas, sete conjuntinhos de cueca e meia e três calças. Ah, e dois pares de sapato. Dessa roupa eu vou viajar com um par de sapato, uma calça, um conjunto de cueca e meia, obviamente, uma camiseta e um dos dois casacos que eu vou levar e esqueci de falar. Porque Londres, Reza Lenda, faz frio e chove, né? O resto, cara... Pô, Elba, mas isso é roupa para pouco mais de uma semana. É, exatamente isso. Eu vou usar as roupas durante a semana. Eu vou encontrar uma lavanderia. Diabos, se no hotel tiver lavanderia, uma lavanderia cara de hotel, vai custar... Cara, assim, cara. O que estamos falando? Se eu fosse lavar roupa num hotel cinco estrelas, ia me custar uns 500 conto pra lavar toda a minha roupa. Eu não vou ficar num hotel cinco estrelas. Eu vou ficar tranquilo. Se eu for levar uma mala a mais por causa da roupa, era mil reais. Então, vantagem, cara. O hotel que eu vou ficar parece que não tem lavanderia. Mas na esquina tem. E nela vai custar vintão pra lavar a roupa. Ah, nossa. Mas aí você vai ter que ir lá lavar a roupa. Vai perder umas três horas da sua viagem lavando roupa. Muito mais barato do que pagar mil reais pra levar uma mala a mais. Três horas na viagem? Cara, considerando que eu já tô viajando com todos os meus passeios programados e comprados, vai ser exatamente isso. Tem um dia que é pra descansar os pés. Eu não sou um atleta. Eu não aguento passar 15 dias dormindo seis horas por dia, andando do lado pro outro, de pé e animado. O joelho vai pedir arrego. Os pés vão pedir arrego. Tudo bem. Vão ter três horas que eu vou botar os dois pés em cima da máquina e ficar sentado. Sei lá. Lendo um gibi. Tocando no celular. Jogando videogame. Sei lá o que eu vou estar fazendo. Enquanto a roupa lava. Não é um problema. E muito mais barato. Mais do que... E aí, só umas coisas que é importante você ter noção quando você vai escolher as roupas. Casaco é seu amigo. Nem por causa do frio, que eu não tô muito preocupado. Eu já olhei a previsão do tempo. Eu não tô muito preocupado com a temperatura lá em Londres. Eu não posso levar mala. No avião eu posso levar a mala de mão e uma mochilinha. E o casaco não conta. Tudo que eu colocar nos bolsos do casaco, no bolso da calça, tá valendo. Então, dos dois casacos que eu vou levar, um é um casaco de frio, por causa de fazer frio lá, uma blusa. E o outro é um daqueles coletes de fotógrafo, que é cheio de bolso, tá ligado. Então, eu já vou colocar tudo, porque eu pretendo levar o equipamento pra produzir conteúdo lá em Londres. Eu não vou colocar câmera, lente, microfone, lâmpada e o caramba. Não vou colocar essas coisas na mala. Vai tudo em bolso, velho. Pra quê? Tudo isso é coisa frágil. Eu não quero que corra o risco de alguém falar, hum, essa mala vai ter que despachar. E aí, nessa mala, tá minha câmera e minhas lentes. E aí, alguém chuta ela e, bal, bal, perdi, equipamento caro. Ah, mas eu não vou viajar com câmera e lente. Não importa. Não importa. Porque eu posso... Orelhista. Celular, carregador de celular, cabo de celular, não vai ocupar espaço na mala. Videogame, orelhista. É sempre bom viajar com videogamezinho portátil pra ir jogando no avião. Não vai ocupar espaço na mala. Carregador dele também não. Então, se eu tivesse realmente, realmente preocupado com espaço, eu conseguia dobrar cueca e meia e colocar nos bolsos do casaco. Do colete, no caso. Ou se fosse um casaco. Sempre é bom você ter noção dos, o que eu chamo de tecnotrecos que você vai levar. Não é só roupa. Ninguém viaja só com... Até tem gente que viaja só com roupa. Mas você sempre leva... Ah, até 2019? Pô, sempre leva o celular, né? Porque o celular tem a câmera junto. É. Eu recomendo que você leve o Power Bank. E, é claro, o carregador do celular. E não esqueça de levar o adaptador de viagem. Porque eu nem sei, dos países que eu vou ficar lá na Europa, nem sei como é a tomada de cada um deles. Então, eu vou levar um carregador de viagem mundial, assim. Olha só. Só aí, nada, nada. É o celular, carregador do celular, cabo, Power Bank, que vai usar o mesmo cabo. E adaptador de viagem. São cinco itens. É... Eu, pessoalmente, ainda aprendendo a levar notebook e microfone, câmera, lente, iluminação. Essa parte eu não presumo que a maioria das pessoas não vai levar. Eu, inclusive, não recomendo que você leve notebook pra viagem. Não recomendo. Sabe por quê? Você não vai deixar de passear na sua viagem pra ficar no notebook, né? Você vai usar notebook no avião. No avião, vai ter um camarada na sua frente, fazendo assim com a cadeira. E aí, como você tem... Você pagou a passagem econômica, como todos nós. Você tem uma mesinha desse tamanho pra usar o notebook. E ele não vai abrir direito. Você vai usar o notebook meio tentando olhar de soslaio. Por isso que um tablet, se você tiver, é bem melhor. E um celular... Maravilha. Eu não vou levar o meu switch pra viagem. Eu tô apontando assim porque ele fica ali. Pois, exatamente por isso. Eu só vou levar... Se eu levasse o switch, eu só usaria ele no avião. Talvez numa viagem de trem, numa parada assim, mas... Eu não quero, na minha viagem, ficar sentado no hotel jogando videogame. Não é o plano. Se fosse só por isso, eu levava o switch. É bem justo pra jogar ele na viagem. Mas como eu vou levar material, vou levar câmera, vou levar computador pra editar, pra fazer streaming. Vou levar placa de captura, microfone, iluminador, a parada toda. Aí eu falei, pô, o switch vai ficar de fora. E, inclusive, esse é o meu plano. Por isso que eu pedi no Twitter, anteontem... Não, semana passada, sugestões de jogos offline. Porque eu vou jogar... Tudo o que eu vou jogar na viagem, eu vou jogar no celular. E vou levar um powerbank ferrado pra garantir que o celular não fique sem bateria. Não é exagero. Um powerbank pode ser uma coisa de vida... Situação de vida ou morte numa viagem internacional dessas. Se dá uma merda ferrada, você consegue usar o seu celular. Você paga uma fortuna de homing, mas você consegue se resolver com o celular. Uma amiga minha, ela viajou pra Rússia. E aí ela desceu no ponto errado. Ela tava na Europa, claro. Viajou de ônibus pra Rússia e desceu no ponto errado, em São Petersburgo. Imagina se um negócio desse acontece e tá sem bateria de celular. Porque ela chegou na Rússia e ela pensou, ah, todo lugar vai ter placa em inglês. Não, não tem. Ela não conseguia nem ler a placa. E aí ela só reconheceu o motorista falando em São Petersburgo. Ela desceu, era o primeiro ponto e ela não sabia que tinha um terminal mais na frente que era onde ela descia. Imagina você numa situação dessa. Seis horas da noite, perdido na Rússia, sem bateria. Cara, não é exagero dizer que é vida ou morte. Então, tenha um Power Bank. E é claro, Rússia é exagero, mas você pode trocar a Rússia, seis horas da noite na Rússia, por dez horas da noite no aeroporto Tom Jobim, lá no Rio de Janeiro. Pode ser, se você é turista, pode ser na Praça da Liberdade, no bairro da Liberdade. Que ali pra andar à noite sem conhecer a região é, ó, delícia de se arrebentar. Power Bank é questão de vida ou morte. Tenha um. Se vira, cara. Porque, ah, mas não vai adiantar porque o meu chip é pré-pago, eu não tenho como fazer homing. Você tendo um celular, você acha um ponto de Wi-Fi, você pode ter os dados salvos offline no celular, você consegue... É um aparelho tremendamente útil, nem que seja pra você conseguir usar um Google Translate que você baixou na linguagem anteriormente, ou um Google Maps que você baixou já no mapa anteriormente, pra você conseguir se achar, cara. Certifique-se de que você tem bateria pra isso. Tenha um Power Bank e não vai gastar o Power Bank inteiro jogando joguinho, né, meu amigo? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E agora, finalmente, uma dica importantíssima que se aplica na Europa. Eu tenho amigos que moram na Europa e todos eles me deram essa mesma dica. Pra Europa, é até melhor você viajar sem mala. É até melhor viajar sem mala. Porque lá, lá dentro, é muito barato viajar sem mala. Ora essa. Você tem a Ryanair que acompanha aérea, que só funciona dentro da Europa, e as passagens dos caras custam de 10 a 50 euros, velho. Tipo, voo, voo, Londres e Berlim, 20 euros. Ah, tá bom, é 20 pra ir, 20 pra voltar. Mano, é de um país pra outro. Qual que é o truque? O truque é que você não pode levar mala. Tem o... tem aquele trem? Tem o trem famoso que faz Londres-Paris. Também, eu não lembro o nome dele agora, mas você não consegue levar mala nele. Um monte de coisinha. A Europa, ela é grande, mas é pequena, sacou? Ela é tão antiga e tão pouco espaçosa que as cidades grandes juntam uma na outra. As cidades juntam uma na outra. Existe a área rural, mas mesmo a área rural é muito conectada. Você consegue atravessar... Trem é pra turista ver. Mas ônibus e avião tem uma malha muito, muito boa e muito barata. Porque é feito pra galera ir todo dia, cara. Eu tenho um primo que trabalhou uma temporada na Alemanha e ele decidiu morar na França e trabalhar na Alemanha. Porque ele falava, cara, lá no Brasil eu ia pro trabalho de Uber e eu gastava mais de Uber indo e voltando pro trabalho todo dia do que aqui eu gasto de avião todo dia indo e voltando pro escritório, velho. Então é uma vantagem você virar sem mala pra você não ter que... Não só não tem toda a... A gestão de saco que é alfândega e pegar a mala e esperar a mala e aí perdeu a mala. Aí tem que ir atrás da mala perdida e encontrar a mala. Pra você pegar ônibus, aviões, táxis, Uberes dentro da Europa, não ter mala acaba sendo uma grande, grande vantagem. E é por isso também que eu tô falando toda essa viagem, dizendo sem especificar quais países da Europa eu vou visitar. Porque, maluco, 10 euros uma passagem é capaz que eu esteja por Lais. Então eu vou pousar em Londres e é capaz que eu diga, mas ônibus, tá barato, vou pra França hoje. Vou pra Espanha hoje? Não sei. Vamos ver. Pessoal, espero que tenham curtido. Vou encerrar por aqui. Esse vídeo, o importante dele de verdade era anunciar a viagem. E eu tô com a cabeça em outro lugar. Eu tô mais preocupado com a minha mala, em montar a mala e arrumar os últimos detalhes pra viagem do que realmente no vídeo. Depois de amanhã, vídeo normal de Magic e a partir de então, nem eu sei o que vai acontecer. Vlogs? Updates? Não sei. Coloquem aqui embaixo coisas que vocês gostariam de ver, coisas que vocês gostam mais de vlog, vocês gostariam que eu mostrasse o que eu vou ver. Me acompanhem no Instagram e no Twitter, eu pretendo colocar bastante coisa por lá. Uma última dica que eu quase esqueci. Internet, cara. Internet. Existe um serviço chamado MTX Connect, que ele vende chips de celular que não vencem e valem em qualquer lugar do mundo. É caro, mas não é caro. Não é caro. Ele é mais caro do que eu comprar um chip da TIM. Sacou? Mas ele é mais barato do que eu tentar comprar um chip lá em Londres. Porque eu não sei qual é o chip bom de Londres. Eu não sei qual é a internet boa, rápida, que não vai me dar um golpe. Aqui no Brasil existem vários serviços que vendem chip de celular pra você usar em sua viagem. Eles são caríssimos! E o chip vale por seis meses, três meses, um ano. Esse MTX Connect, tô fazendo jabá mesmo, porque o serviço dos caras é bom. Conheço gente que tem esse chip do MTX Connect há dois anos, três anos, viajou uma vez por ano e tá resolvido. Porque você coloca crédito no chip, é um pré-pago que vale só pra internet e nunca expira. E não gasta pra você usar o WhatsApp e o Telegram. Então, tipo, eu coloco esse chip, o chip custa cinco euros e aí ele vem com sete euros de bônus. A única coisa que ele de fato custa é o tempo que demora pra chegar. Ele vem da Alemanha pra chegar até São Paulo. Então, eu vou, por causa desse chip eu tô tranquilo, que eu vou viajar com o Telegram, com o WhatsApp. Então eu vou conseguir falar com as pessoas. Claro, eu não vou ficar viajando, passeando no meu passeio, ficar no WhatsApp, porque isso é babaquice do caramba, né? Mas aí eu vou pagar quatro euros por dia de internet ilimitada, se eu precisar. Ou eu compro um pacote de quinze euros por uma semana de internet, também, se eu precisar. Em 2019, internet não é mais luxo, é necessidade. É muito, muito bom conseguir olhar no celular. Pô, a gente pediu no museu, será que tá aberto? Pô, eu esqueci. Qual que é o mesmo nome da estação de metrô perto do hotel? Pô, vamos pedir um Uber? Uber, cara, Uber funciona o mundo inteiro. Desde que você tenha internet. E aí volta a importância de garantir que você tenha um powerbank pra ter internet, beleza? Agora sim, terminar de, como eu tava já me despedindo, deixem dicas e sugestões do que vocês querem ver e conhecer e ver por aqui. Me acompanha no Instagram. Por causa da MTX Connect, eu pretendo continuar postando coisa... Como eu continuar? Postar mais coisa no Instagram do que normalmente eu posto. E estou animadíssimo. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu joinha. Não gostou do vídeo. Acho que eu devia evitar conteúdo de viagem. Deixe seu joinha. Eu acho que eu não sou muito bom em produzir conteúdo de viagem. Estou o primeiro a admitir isso. Então, aceito dicas. Bota aí nos comentários o que vocês acham que eu poderia fazer pra que o conteúdo de viagem fique melhor, fique mais interessante, fique mais divertido. Eu vou acompanhar. E se você gosta do tipo de conteúdo que eu faço, tem um link pro Apoia-se aqui na descrição. A parte do dinheiro do Apoia-se pagou alguns passeios que eu vou fazer nessa viagem. Que eu quero deixar surpresa. Mas assim, eu vou pra Londres e eu nunca fiz um vídeo sobre Sherlock Holmes. É possível que essas duas coisas sejam relacionadas. Vamos ver. Não sei se eu vou conseguir postar esse vídeo terça-feira ou mais pra frente. Mas vai ter um vídeo. Então, se vocês gostam do trabalho que eu faço e querem me ajudar a continuar evoluindo, tem um link pro Apoia-se aqui na descrição. Através dele, você dá uma contribuição financeira pro canal e participa de uma série de benefícios por isso. Pessoal, espero que tenham se divertido. E até a próxima.